Eita! Começou esse vídeo, já vai lá no joinha, gente. Deixa aquele joinha pra me dar uma força. E se quiser comentar, comente aí, dizendo, eu gosto dessas maravilhas da natureza da rocha. Gente, aquele dia eu não mostrei direito o curral, que tava ficando de noite. E eu vou mostrar aqui, gente. Fazendo uma pintadinha, né? Pra ficar mais bonitinho, né? Aí eu vou mostrar. Ó, aqui o curralzinho. Fez pra tirar o leite da vaca, ó. Ó. Aqui já foi tirado o leite hoje. O nosso leitinho pra nós beber. Tá tirando a menos o leite de beber, viu? Aqui é o cocheiro pra fechar quando te queira o bezerro. E esse é o nosso curralzinho, gente. Aqui. E as galinhocas aí, hein? Isso aqui é pra quando for tirar o leite, amarrar a vaca e o bezerro. Esse negócio fica no meio aqui, tá vendo? Só que tem uma novidade que nós fizemos aqui dentro desse curral. Olha só. Olha o banquinho ali, gente. Gente, sabe quando foi um banquinho desse? 35 reais. E meu pai, quando tava aqui, ele fazia banquinho. Orar pra Deus abençoar que ele tá enrolando, pra ele vir aqui ver nós. E olha o que foi feito aqui. E essa casinha, gente, olha. Essa casinha é pra colocar a ração das vacas. Né? Como tem muito pasto, tá chovendo, aí tem que comprar de vez em quando uma raçãozinha pra ajudar a vaca a dar leite. Porque senão, uma ração aí que ajuda. Aí foi feito esse coxeto aqui, ó. Isso aqui não é pra colocar água. Isso aqui é pra quando for colocar a ração das vacas. Olha só, gente. Ó. Não é bonito? Ficou bonitinho? Ficou dentro do curral. É melhor, né? Ó. Aí quando for colocar a ração das vacas, colocar aqui pra elas comerem. Olha. Ficou bem bonitinho. Bem organizadinho. Gostei. E aqui é onde coloca a ração das vacas. E já tem galinha. Tem que colocar no ovo aqui. Olha lá o saco. Tá vendo? A sozinha das vacas. Aquele negócio ali, eu não sei o que que é. Só quem é que entende de negócio de fazenda aqui. Meu Deus, eu lembro do meu avô. Meu avô levantava três horas da manhã pra tirar leite. Minha avô ia pro tacho fazer requeijão. Então, meu filho, meu sangue é sair puxando o dela. Porque eu gosto de roça, viu? Não troca o roço pra uma cidade. Olha aí, ó. Eu vou na cidade que é gunhada pra voltar. As galinhoca. Nossas galinhoca aqui. Eita, ela está toda aqui perto do curral. Pois é, gente. Então, fizemos. Já mostrei o curral, só que não mostrei direito. É coxeto que fala. Um coxeto, eu acho, né? Um coxeto é pra abrir, né? É, como se diz? Fizemos. Ai, meu pai. Como é que é o nome disso? Pra dar comida às vacas? Você entende? Ai, meu Deus. Meu marido tá lá dentro, tomando café. Não ia perguntar pra ele. Você que entende aí. Comente aí. Você que é fazendeiro mesmo. Se assiste meu vídeo aí, gente. Meu Deus. Será que ninguém fazendeiro assiste esses vídeos meus aí? Pra dizer, oxe, eu sou daqui da fazenda. Eu também tô numa fazenda. Não precisa falar o lugar, não. Eu sou aqui da... Eu também moro nem fazenda. Como é que é o nome disso aqui, gente? Pelo amor de Deus. Gente, é porque... Ai, tem gente que fala assim. Você foi criada praticamente em roça e não sabe. É porque, gente. Eu saí da roça, fazenda, fazenda mesmo. Com nove anos de idade pra cidade. Minha mãe foi pra cidade, mas meu pai tinha que ir, né? E com nove anos de idade eu comecei a trabalhar em casa de família, viu? Não era fácil a vida, não. Eu limpava a casa de seis a oito cômodos. E tinha vezes, tinha casa que eu fazia até comida. E a mulher gostava da minha comida. Eu comecei a trabalhar com nove anos de idade em casa de família pra ajudar. Porque naquele tempo, gente, meu pai era carpinteiro, era um sararinho. E minha mãe, hoje, mãe... Hoje ela merece descansar, né? Eu creio que um dia Deus vai me dar aí uma benção aí pra mim poder, né? Tá abençoando minha mãe com uma casa, gente. Eu creio. Não sei como, mas Deus vai me abençoar. Aí eu vou mostrar pra vocês. Porque merece. Ela com barrigão, gente. Nove meses de idade trabalhando em casa de família também pra cuidar da gente. Aí quando eu pude começar a trabalhar também, né? Comecei a trabalhar também pra comprar minhas roupinhas. Ela não pediu dinheiro pra eu comprar minhas roupas. Porque... E quando ela trabalhava era pra comprar, às vezes, uma coisa melhor pra nós. Um danoninho. Comprar... Viu, mãe? Lembra? Comprar uma coisinha melhor. E quando ela fazia a compra, que chegava aquele danoninho. Gente! E hoje tem gente aí, gente, que tem tudo na mão. Né? Os filhos de hoje. E, às vezes, ainda fica reclamando. Gente! Ai, vai pensando que a gente já passou... Já passamos por situações. Aí, depois de nove anos, mas só que minha avó continuou morando em roça, em fazenda. Aí, quando chegaram as minhas férias, eu corria pra lá. Eita, Glória! Eu lembro que uma vez nós passamos no meio de tanto gado. Tanto gado. Tanto gado, que eu fiquei com medo. E disse que quem tá com roupa vermelha, eles cisam com roupa vermelha. E minha avó andava... Eita, minha avózinha Maria, que hoje já tá descansando no Senhor. Né? E eu gostava de ir, gente. Pra vocês verem, né? Aí eu falava, vai, mãe. Na minha sfera, eu quero ir pra casa da minha avó. E ia. E era uma maravilha. Pois é, gente. Esse é o nosso curralzinho. Ô, amor, como é que é o nome desse negócio aqui? Aí é meu marido. Ele falou que é cocheia o nome desse negócio aqui. Então eu falei certo. Eu falei cocheia, mas cocheia é de abrir, né? Cocheia. Cocheia pra zaca comer, gente. Pois é, cocheia. Isso aí é o... Aqui o pessoal nessa cidade aqui chama Zanoi. Em São Paulo é Zóinho, mas eu chamo ele Manoel. Não gosto de chamar de apelido, não. Aí os outros, quando eu falo Manoel, os outros falam, quem é Manoel? Falei, meu marido. Ah, que eu conheci ele pro Zanoi. E agora ele vai dar milho pra as galinhoca. Ah, por isso que ele tá tudo beirando aí, né? Esperando o papai pra dar milho pra ela. Bora ver, gente, pra eu encerrar esse vídeo. Mas, mas, menino. Tava esperando o papai pra dar milho pra elas, né? E olha só que maravilha. O que é isso que ela tá comendo ali? Essa danada, esse galo. Gente, sumiu um galo da gente aqui. Um galo maior lindo. Agora ninguém sabe se foi a raposa que comeu. Eu sei que sumiu. Eita, maravilha. Pois é, gente. Esse é o vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, você que gosta de ver vídeo assim, se inscreva aí no meu canal pra me dar aquela força. E que Deus abençoe o nosso dia, né? Se tiver de vir coisas ruins ou as boas, mas que o Senhor Jesus venha nos fazer vencer. E com ele na frente, nós venceremos todas as batalhas, né? E coloque Deus na frente de tudo e tudo vai dar certo pra mim e pra você. Quando sair de casa, Deus, vai na minha frente. Deus, eu tô indo atrás de uma porta. Vai na minha frente. E quando você menos esperar, você se debate numa porta. Às vezes, a porta, alguém vem bater na sua própria porta e dizer, ó, tem um trabalho pra você. E é só vitória. Lembrando-se, se você estiver com a causa na justiça, acredite, confia. Tem muito tempo que não saiu ainda. Meu Deus do céu. Tô esperando, não aguento mais. Eu acho que eu vou desistir. Oxe, não tem causa que Deus não resolve. Então, o juiz do juiz, ele chega com uma caneta pra assinar. E dá ordem pro advogado dos advogados, que é o Espírito Santo, né? E vai lá e faz com o advogado da terra, ganhe a tua causa. E depois você só vai agradecer a Deus e desfrutar daquilo que você tanto queria, que tava tão difícil. Então, impossível pra você, é possível para o nosso Deus. O juiz do juiz vai assinar no céu. E o juiz da terra vai assinar na terra. E você vai ganhar essa causa. Tchau, gente!